Um conceito onde se alia o luxo, inovação e beleza. Estamos no espaço Victus, que celebra hoje o seu primeiro aniversário com muito glamour. Portanto, fique com a Fórum TV. Que feedback é que tem deste primeiro ano, deste grande aniversário da Victus? Tem sido muito interessante, muito positivo. As pessoas têm aderido, apesar de ser um conceito completamente diferente, uma vez que albergamos aqui várias áreas de atividade. Mas o feedback tem sido muito positivo. Este ano tem sido uma experiência, não só para a direção deste espaço, mas também para os próprios clientes, que aos bocadinhos vão se apercebendo que há muito mais a fazer aqui e a ver do que aquilo que inicialmente estão à espera. Portanto, nós entramos lá em baixo e vemos que é uma boutique, subimos as escadas, temos um piano bar, temos vários serviços diferentes. Lá está, ninguém espera. Temos um spa, temos serviço de maquilhagem profissional, temos cobleireiro. Portanto, até vestidos de noiva, à medida, se podem fazer aqui. E, portanto, é um espaço diferente nesta zona. Portanto, não está no centro da cidade, não está no centro de um concelho. Está na periferia. E, por isso mesmo, é que marca pela diferença e pela positiva. Porque veio com matar uma falha que, efetivamente, não existia nada de género aqui e no próprio concelho e tem corrido muito bem. Portanto, tem sido uma experiência altamente positiva. O feedback é muito bom até agora. Já há um ano de sucesso e espera-se que muitos mais ainda venham. Portanto, está a correr muito bem, como podemos ver. Os clientes que passam por si, que passam pela Victus, que feedback é que eles costumam dar desta experiência? Bem, eles sentem-se bem. As senhoras sentem-se bastante agradáveis. Ou seja, eu consigo evidenciar nelas a beleza que elas têm. Porque a maquilhagem é essa parte. É mostrar a beleza que a mulher esconde e realçá-la, de facto. E, para mim, é uma obra de arte fazer esse encantamento, digamos assim, na mulher. Ou seja, evidenciar o que ela tem de belo. Assim, a cliente entra e sai super satisfeita, porque é um espaço que elas estão à vontade, relaxam e têm o seu momento de beleza e ficam super satisfeitas. É um espaço muito alternativo, onde encontramos peças alternativas, onde podemos, no mesmo espaço, encontrar várias situações diferentes, desde o spa, cabeleireiro, convívio. É muito familiar, aconchegante. É sempre reconfortante vir a este espaço. Desejar-vos parabéns ao Espaço Victor? Gostaria de desejar-vos parabéns e que perdurasse muitos anos. E muitos parabéns à Victor e gostar de parabéns faz hoje um ano e, certamente, terá muitos mais e muito, muito sucesso. Muitos parabéns e, para o ano, estamos cá a festejar outra vez. Nós temos a página do Facebook, a Instagram, temos ainda o nosso site em manutenção, mas, brevemente, já podem efetuar compras através da net, com muita facilidade. Mas, é claro, que para conhecer a Victor, para saborear destes momentos de prazer, só mesmo vindo cá. Eu digo isto constantemente, mas é mesmo a realidade. Não basta ver imagens, não basta ouvir falar, é preciso vir cá, é preciso sentir, é preciso cheirar, é preciso usufruir do que este espaço tem mesmo para oferecer. Portanto, isto não é uma loja, isto é uma experiência. A pessoa entra, usufrui de tudo isto, de moda, de beleza, de spa, um relaxamento total. É mesmo uma experiência vir cá. É verdade. É uma experiência, porquê? Porque sempre que vem cá, há sempre algo de novo que descobre. A Victor José quase como uma caixinha de surpresas. E é por isso que é tão agradável, é por isso que é tão bom, é por isso que apela sempre ao bem-estar, por isso é que temos todos estes serviços, nomeadamente o spa, o cabeleireiro, a estética, portanto, é sempre em prol do bem-estar, tanto físico, como psicológico. Ora bem, convido a toda a gente, em nome da Victor, a passar por cá, a visitar este sítio agradável, que nos proporciona, desde o bar, ao sepão, à cabeleireira, e claro, às minhas mãos. É um espaço que aconselho a toda a gente, a todas as faixas etárias, porque acho que é um espaço divertido, e é um espaço para ser apreciado, cada peça é para ser apreciada, e é um bom convívio, é bastante familiar, acho que as pessoas deveriam vir cá, e apreciar o espaço. Venham à Victorious, estamos aqui à vossa espera, e serão muito bem tratados. Toda a gente tem que vir à Victorious, porque este é um espaço muito diferente, muito acolhedor, e aqui tem tudo, tudo aquilo que possam imaginar, tudo aquilo que precisem, para um dia especial, para um dia em que, mulheres ou homens, se queiram se sentir mais bonitos, podem fazer uma massagem, podem ver que tipo de roupa fica melhor, portanto, tem tudo, aqui tem tudo, é um mundo dentro de outro mundo, portanto, são mesmo boas razões para visitar este espaço.